Olá pessoal, meu nome é Jacob Vidal, eu sou montador de móveis. Hoje vou falar do aparador Flora 2, que é fabricado pela Móveis Bechara. A Móveis Bechara é uma marca que eu gosto, porém não são todos os produtos que eles fazem que eu recomendo. Mas esse aparador é um ótimo produto. A base do produto é forte. Se o seu montador for um pouquinho caprichoso, pode dar uma colinha, o que dá mais resistência ao produto. A sapata ou pezinhos é parafusada, que garante maior firmeza. Eu recomendo sempre utilizar cola ao fazer uma montagem pequena como esta, que no caso de mudança o móvel pode sair inteiro. No caso aqui, eu utilizei a cola PVA da Cascola, que é uma cola branca. E depois que ela sepa, fica transparente, dando um ótimo acabamento. E às vezes acontece um pouquinho disso aqui, com excesso de cola, que você pode resolver, no meu caso, com lenço umedecido. Para dar um melhor acabamento. A espessura da chapa é boa. A ferragem é forte. É isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima. A espessura da chapa é boa.